Você se casou com o Paulo, que é o seu cinegrafista, numa matéria sobre o cupido. É, eu conheci fazendo uma matéria sobre o cupido. Vocês estão juntos há quantos anos? 26. Com as reprises, vamos por 42? Ah, com reprise, vai longe, vai longe. Você trabalhou grávida? Trabalhei. Eu trabalhei grávida também, eu fiz uma temporada do Lady Night grávida. Trabalhei. E foi ao mesmo tempo lindo, e ao mesmo tempo a Clara me atrapalhou demais nas minhas entrevistas. Mas, assim, foi um momento muito emocionante para mim, eu fazia questão de conseguir fazer essa temporada grávida, porque, primeiro que eu queria falar para as pessoas do quanto as mulheres grávidas no ambiente de trabalho, elas são quase como se fossem um problema do trabalho, né? Mas eu trabalhei, eu trabalhei bastante durante a gravidez, tanto da Mariana quanto do Pedro, né? Talvez tenha sido a primeira repórter, assim, a chegar com o seu barrigão e exibir o barrigão, e depois, quando o Pedro nasceu, eu entrei na licença maternidade numa segunda-feira, dia 10 de setembro de 2001. No dia seguinte, aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. O Pedro nasceu no domingo seguinte. E aí, eu não queria que ele nascesse naquele dia, sabe? Assim, para ficar fazendo aniversário junto com uma tragédia tão terrível, né? Mas aí o Paulo foi para Nova Iorque, onde a gente tinha se conhecido, onde ele morou durante mais de 20 anos, para ajudar na cobertura. E aí ele perdeu o momento do nascimento do filho. E o pessoal da redação fez uma coisa muito linda, que eu sou muito grata até hoje. Ele nasceu no domingo à noite e, na segunda-feira, acabou o Jornal Nacional. Começou a chegar gente na maternidade, sabe? Eu cheguei lá no hospital. Meus colegas da Globo, daí entra uma câmera, não sei o quê. Eles tinham comprado um link para mandar a imagem ao vivo do Pedro. E eu lá para Nova Iorque, para o Pedro, para o Paulo conhecer o filho. Foi lindo. Foi bem bonito. É, lindo demais mesmo. Vida de jornalista. Eu nunca vou esquecer o que o Paulo falou naquele dia. Que ele viu a imagem do Pedro e falou assim, ah... Ele falou, boa noite, filho. Agora eu não preciso mais ficar imaginando como você é. Foi lindo. Foi muito fofo. É. Não, eu acho que hoje estou de maternidade. A gente falou sobre isso lá, né? Eu tenho uma grande questão na vida, que é a minha mãe, uma mulher, sempre trabalhou fora. E eu me inspiro. Ela realmente é uma grande inspiração para mim. Porque ela me deu essa coisa de mulher tem que ser... Quer dizer, mulher se quiser trabalhar fora, que trabalhe fora. Que eu não deveria depender de ninguém. Como se fosse a minha escolha. E, ao mesmo tempo, eu tenho até hoje minhas questões. Minha mãe é maravilhosa, mas de sentir falta dela. E eu tenho muito medo da Clara também, né? Que sou uma mulher que fica emendando o trabalho dela. Sentir essa... Eu acho que isso são as coisas que nós, mulheres, carregamos, né, Tata? Porque, assim, eu não vejo os homens discutindo isso, sabe? Eu acho que não é possível que uma mulher frustrada dentro de casa seja a melhor mãe do que alguém que está feliz trabalhando, se dedicando e tentando fazer parte da construção de um mundo melhor, sabe? E como os filhos nascem, nós sabemos, normal, minha filha pode aprender aqui. Eu queria fazer perguntas. Fazer um pouco mais picantes. Perguntinhas normais sobre jornalismo. Posso? Ok. Esse é o quadro. Olha a minha fonte! Já trabalhou com jornalista... Essa aqui precisa ver, essa aqui é a mais leve. Já trabalhou com jornalista novato, que precisou de um media training ali? Eu sempre gostei de trabalhar com quem eu consigo também aprender, né? Não só ensinar. Maravilhosa resposta, porra! E você... Eu soube que você foi balconista de uma padaria. É o que acontece. Dentro da padaria, a gente fazia várias coisas. Eu fui balconista por pouquíssimo tempo. O que eu era mesmo era padeira. Para mim, nunca teve tempo ruim, tá? Não tem tempo ruim para mim, gente. O que botar para eu fazer, eu vou fazer. Não tenho vergonha de nada. Então, fui padeira mesmo. Isso aqui é meu... É porque agora eu fiz negócio, fiz laser, mas eu tinha várias manchas de queimadura. Porque eu trabalhava com forno. Eu só tinha 17 anos. E aí, eu cuidava. Eu quebrava mais de 1.500 pães no braço. É mesmo? E tudo que eu fiz na minha vida foi sempre pensando na minha família. Acho que esse é um... Ai, não posso chorar, gente. Eu também não queria, não. Para! Isso, me faz rir. Me faz rir. Mas eu digo que todos os sucessos que eu tive na minha vida são respostas da oração da minha avó. Ai, ai, ai. Eu vou chorar muito. Não, tu vamos parar. Você está chorando mesmo? Não, olha só. A minha avó é a pessoa mais importante. Ai. Juro por Deus, gente. A minha avó é a pessoa mais importante da minha vida. Ela morreu no Natal agora. Esse era o meu maior medo. E eu tenho certeza que eu só conseguia qualquer coisa porque a minha avó estava de joelhos orando. É isso. Eu acho que é isso. A gente é a resposta das orações da nossa família inteira, né? Então, quem é bom filho é bom tudo. Então, eu sempre fiz tudo pela minha família. E eu acho que eu só cheguei aqui, estou aqui hoje com vocês por conta disso. Por eu ter sido boa e sou boa e para sempre serei. Olha, eu já falei em alguns programas que o meu maior medo era perder a minha avózinha. E a minha avó foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Quando a minha avó falava, ela não vai ser nada, ela não consegue nem passar de ano, não sei o quê. Minha avó falava, não, você vai ser. E ela me ensinou o meu bem mais precioso, que é ter fé. É isso. E até hoje, eu mando mensagem para ela antes de entrar. Ai, minha merda. Antes de entrar, eu me mando, vai começar. E aí, um dia, minha tia, cara, me ligou de chamada de vídeo do celular da minha avó, já morta. Eu falei, caralho, que porra é essa? Juro. Eu pedi, você tá maluca? É sério? Liguei sem querer. Meu Deus. Entra a minha avó aqui. Só você, para brincar com essas coisas. E agora, eu quero fazer um quadro que é o seguinte. Se a resposta for sim, você me dá um tapa. Se for não, você responde não. Esse é o quadro Não a Tapa. Se a resposta for não, você diz não. Se for sim, você me dá um tapa. Ok. Tem alguma fofoca sua que você tem medo que vaze? Já fez uma promoção onde entra um, cabem dois? Que isso, não. Faria ou já fez em local público? Camarim? Ah. Curte Porta dos Fundos? Já. Porta dos Fundos, já fui. Três vezes, hein? Já pegou a manezinha manera? Tum, pá, tum. Foi. Eu conheço. Ah, não. Não, não, não. O de Mila? Não, 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 não. Anitta? Não, não. Era adolescente. Ok. Já atendi o orgasmo? Com o Guimê? Demorou, demorou. Peguei aqui. Peguei aqui o negócio. Já ficou com algum famoso que ninguém sabe? Lula Santos. Se eu te contar no seu ouvir... Não, não, você vai falar. Eu vou ficar quieto. Confia, querida. Como você não confia um pouco em mim, não? Vote confiança. Mas só foi uma opção. Neymar? Não. Tá. Foi o Rafa? Tô brincando. Não, não foi, não. Foi, não. Foi, não. Juro por Deus, não foi, não. Só falei brincando. Vai lá e você vira... Aquela que descobre a corna. Tô com tapa na cara do programa. Tô brincando. Gosta mais de Anitta que Ludmilla? Ah, cara. É, o quadro é chiquitucurado mesmo. É, mas minha amiga. Já deu para um fã? Fã? Não. Vamos olhar pra hater? Tem alguém que você não faria um feat na música? Ah. Simone Simaria. E não, a pessoa que eu já não bate muito comigo, acho que vocês não vão saber quem é, não. Mas nós vamos ficar esperando, querida. Nós temos uma... É que eu sou muito de boa, não tenho interesse com ninguém, mas tem pessoas que eu não... Eu falo um nome aqui. Qual? Eu tenho 12, mas... Deixa eu ver um nome aqui de uma pessoa que eu... Ah, já briguei com o Fiúco, já briguei com o Arturo Guiar, já briguei com o Tiago York. Já brigou ou já ficou? Não, já briguei e já fiquei. Faço duas coisas. Eu super brigo. O que que é isso? O tamanho do microfone importa? Parabéns, Guime. Você tem algum preconceito por ter escolhido o funk? O tempo todo? É. O que as pessoas costumam dizer que te incomoda? Que eu só faço sucesso porque eu danço, porque eu mostro o meu bumbum, que essas músicas, como são muito viraisinhas, se estendem. Muito pelo contrário. Hoje, pra você conseguir se filmar no funk, é muito mais difícil, porque as músicas vão e desaparecem. Então, pra você conseguir criar um nome, imagem, tudo isso, tem que fazer todo um trabalho por trás. Então, eu sempre lanço o funk, eu amo o funk, é da onde eu vim, né? Eu vim da comunidade do Rio de Janeiro, porém, eu sempre vou lá, mostro outro estilo, canto outra coisa, pra galera ver. Por isso que eu topei o desafio do Magic and Singer. Foi justamente pra mostrar e pra tirar totalmente esse rótulo de imagem, de corpo, de tudo, e as pessoas nem verem quem era, só ver pela voz mesmo. Enquanto a gente chegou longe dentro do programa, né? Não, é maravilhoso. Vocês são incríveis. Ver o Guimê cantando foi incrível. Você viu? É porque eu sou apaixonada. Agora, você provou que canta muito, que você é maravilhosa em matemática, e que é uma pessoa a ver essas polêmicas. Será que vai conseguir fugir desse quadro? Esse é o quadro Enem Ferrando. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, você vai ter que responder a outra pergunta que eu vou te dar como opção. Pensamento é traição ou a fórmula de Bhaskara? Acho que é menos B, é raiz quadrada de delta sobre... É, raiz quadrada de delta sobre 2A. Tá pensando que os caras... Tá brincando. Não, não, não. A gente pegou aqui. Já furou o olho de alguma amiga? Ou quais são os... Não. Quantas vezes você e Guimeia já fizeram num dia? Oito. Isso eu sei porque uma vez eu contei. Oito? Isso lá no início. Eu tô afendendo um pouco, sabia? Eu tô afendendo um pouco do teu marido. Mas tá, vou te falar. Isso foi no início. Quando a gente começa a namorar, parece duas coisas trepadeiras. É, a senhora... A senhora chorando, é verdade. Eu lembro de... Eu lembro do seu Matias. Você também tem vontade de ser apresentadora. Sim, eu adoro apresentar. Então será que você leria um TP ao vivo aqui? Seria, super. E seu quadro é a culpa do TP? É. Tô melhor da frente e faz seu nome. Boa noite. No programa de hoje, vamos ver a briga de duas piranhas. Que isso, gente? Por um copo de uísque com jujubas e cristais de loló que você aprenderá a fazer meio-dia. E agora a gente vai dar uma espiadinha na casa, pois o líder da semana, Rodrigo Faro, se fudeu no jogo da recórdia. Logo após o Nuno Imite, onde o Nuno Leal Maia terá que comer um olho de cabra, um cu de cobra e quatro quilates de cobre. Cara, caramba, cara, cara, ô. Onde é que tá o isqueiro? Demorou fumar? No Bandidos Maconheiros. E do que eu tava falando mesmo? Esqueci. Maravilhosa! Maravilhosa! Agora, você entrou no mercado do funk, já tinham outras, muitas cantoras de funk também. Anitta, Ludmilla. É. Acho que é o Alcoóis, eu não sei. Você foi bem recebida? Vocês são unidas? Graças a Deus. Eu me dou bem com todas elas. Eu tenho grupo de amizade mesmo. Esse grupo é babado. Quem tá nesse grupinho de vocês? Nesse grupo, o nome é Patroas Reais. Tá, eu, Anitta, Rebeca e Pouca. É, a gente tem esse grupo. E elas entre elas, também, né? Aí é com elas. Aí a gente vai pro break, a gente vai pro outro lado. Como é que você encara essa comparação que fazem entre as mulheres no meio do funk? O ó. O ó. Eu até compreendo até a certa parte que a gente canta com coisas parecidas. Eu concordo, a gente é a mesma idade. Nascemos na mesma região. Obviamente, a gente vai cantar sobre coisas parecidas. É o nosso ritmo. É igual os sertanejos cantam coisas parecidas, sobre amor, enfim. Mas não tem isso com os homens, né? Não. E nem toda hora são colocados em xeque, na mesa, em um control do tempo inteiro, como nós somos colocadas. Somos jovens, mulheres, viemos na periferia. Então, infelizmente, a gente já começa com quatro passos pra trás. Mas isso não quer dizer nada pra gente, porque a gente veio pra vencer, pra fazer diferente. Então, podem colocar. A gente tá aqui sempre pra reafirmar o que a gente acredita e pra se apoiar. Pelo menos, é a minha parte. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.